Shalom Adonai povo de Deus Deus abençoe a sua vida seja bem-vindo ao canal eu sou pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia estamos no trigésimo nono dia da contagem do homem para que você não perca nenhum dia da contagem do homem já se inscreva no canal ative o Sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like a sua curtida clicando em gostei hoje é o dia 39 do homem ou seja cinco semanas e quatro dias a característica de hoje é Netza Seba e sódio tolerância no compromisso na contagem do homem no vídeo passado falamos sobre a fundação de um prédio e sódio podemos dizer que a concentração de energia como um prédio recebe toda a carga de energia gerada pelo peso da laje essa laje gera uma energia para as colunas e pilares e toda essa energia que é passada pelos pilares até chegar em toda a fundação isso é que consegue segurar toda a estrutura daquele prédio ou daquela construção através da fundação bem elaborada para suportar o peso energia tempestades e climas que podem ocorrer no prédio e assim é na vida de um ser humano quando ele está fixado na palavra de Deus cheio do poder do Espírito Santo nada poderá abalar as suas estruturas toda a carga contrária quando ela vem na vida de alguém as suas raízes são fixada na palavra de eterno e assim esse vento contrário não derruba aquela pessoa as suas estruturas aguentam toda a energia e vento contrário quando você está fixado na palavra de Deus a sua estrutura vai suportar dias ruins dias de amarguras e todo tipo de vento contrário dessa forma você vai passar em segurança o próprio Jesus não disse que no mundo teremos aflições mas é para ter bom ânimo pois ele mesmo venceu e assim é com você quando você canaliza a energia para um local certo onde as estruturas são fixas para para suportar a tal situação você nunca perderá o controle a sua vida sempre ficará de pé para desfrutar as bênçãos preparada para sua vida quando aprendemos a concentrar a energia em um pilar em uma coluna e foi preparada pela instrução do arquiteto do universo que é o Deus de Israel saberemos que nenhuma tempestade poderá derrubar as nossas vidas aprenda a conhecer os seus limites até onde a sua estrutura pode aguentar busque sempre em Deus o socorro para que a sua vida não se desmorone por causas das energias contrárias reforme sempre a sua estrutura você pode até se perguntar mas como posso fortalecer as minhas estruturas internas para se fortalecer temos que estar conectados com Deus 100% do nosso dia caminhando em um alinhamento profético junto com a sua família profética para se fortalecer de ventos contrários a oração do seu pai espiritual e a oração dos seus irmãos da sua fé irá produzir uma atmosfera de unção que vai te fortalecer e vai trazer sobre a sua estrutura uma fixação sobrenatural continue caminhando alinhado com Deus rumo à terra prometida e receba essa unção para fortalecer as suas estruturas quando estamos alinhados com Deus caminhando em um direcionamento profético junto com a sua família profética em oração obedecendo os mandamentos do Senhor você não ficará abalado pois dentro de você vai fluir rios de águas vivas que a presença do Senhor Espírito Santo o exercício de hoje é bem simples demonstra nos comentários abaixo o que você tem recebido através através da produção de unção está sendo gerada na sua família profética o que te trouxe um fortalecimento e que gerou dentro de você força para estabelecer a sua vida de pé onde a sua estrutura emocional física e espiritual foi se fortalecendo a cada dia diga nos comentários o que tem te ajudado escreva nos comentários a experiência que você teve no caminhar profético rumo à sua vitória o que te ajudou com uma experiência de estar de pé quando os ventos contrários tentou te paralisar mas você conseguiu vencer essa barreira através da unção que foi gerada na sua vida Deus abençoe a sua vida poderosamente escreva embaixo esse exercício pois através do seu testemunho muitas vidas serão impactada o testemunho faz o mover sobrenatural e em vergonha o inimigo e dessa forma a pessoa que está de cabeça baixa entristecida vai ver que é um Deus que cuida de nossas vidas e nos fortalece pois nós temos uma estrutura fixada na palavra de Deus hoje são 39 dias que perfazem cinco semanas e quatro dias do homem e bendito é sua donai nosso Deus rei do universo que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou quanto a contagem do homem Deus eterno Deus tem a graça conosco e nos abençoe que faça resplandecer seus semblantes sobre nós para sempre para que teu caminho seja conhecido na terra tua salvação entre todas as nações as nações te louvarão a Deus todas as nações te louvarão as nações se alegrarão e cantarão jubilosamente pois tu julgará os povos com justiça e guiará os povos para uma terra que mana leite e mel os povos te louvarão a Deus todos os povos te louvarão pois a terra produzirá o seu fruto e Deus o nosso Deus nos abençoará e dos mais remotos canto da terra o temerão te imploramos a Deus todo poderoso com poder da tua destra que liberte aquele que está em cativeiro aceite a nossa prece aceite a oração do teu povo fortaleça-nos nos prifique ó Deus todo poderoso tu és poderoso grandioso na tua bondade Deus te imploramos guarda como a menina dos olhos aqueles que procura a tua unicidade abençoa nos purifica conceda sempre a tua misericórdia retidão santo poderoso em tua abundante bondade guia o teu povo tu és poderoso o teu povo está consciente da tua santidade aceite a nossa súplica escute o nosso clamor tu que conhece os pensamentos mais secretos bendito seja o nome da glória do seu reino por toda a eternidade mestre do universo tu que ordenaste por intermédio de Moisés teu servo a fazermos a contagem do homem de modo de nos purificar de todo mal e impureza conforme escreve na tua santa palavra e contarei para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo desde o dia qual trazei o homem como oferta sete semanas completas até a seguinte a sétima semana contarei cinquenta dias para que teu povo possa se purificar das impurezas assim como a tua vontade seja feita sobre nossas vidas adonai nosso Deus e Deus os nossos pais pelo mérito da contagem do homem que contei hoje nesse trigésimo nono dia que seja perdoado tudo aquilo que fiz contra tua palavra perdoe esse povo pai querido Deus eterno traga a purificação para esse povo que está fazendo a contagem do homem que a tua bênção recalcada sacudida e transbordante venha sobre a vida desse povo que todo poder seja estabelecido sobre a vida desse povo nos perdoe nos purifica ó Deus todo poderoso com tua santidade superior amém que Deus abençoe a sua vida acabamos de fazer a contagem do homem do trigésimo nono dia para que você não perca nenhum dia da contagem já se inscreva no canal deixe o seu like clicando em gostei abaixo nos comentários deixe o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo nos grupos do whatsapp telegram e nos grupos do facebook Deus abençoe a sua vida poderosamente xalom na rima paz e prosperidade